Ei, tudo bem? Você gosta de brincar? Hoje nós vamos ensinar vocês a fazerem amiguinhos recicláveis. Comigo, Melissa. E comigo, Alissa. Eeeeee! Para fazermos nossos amiguinhos, nós estamos precisando de alguns materiais recicláveis que tem lá e na sua casa. Não precisa ser exatamente esses que nós estamos usando. Também pode ser feito com caixa de leite e outros materiais recicláveis. Usa o que você tiver para criar o seu amiguinho. Agora, com os nossos materiais, nós vamos montar o nosso novo amiguinho. Foi assim que ficaram os nossos amiguinhos recicláveis. Vamos brincar? E aí, o gosto? O jeito, o gosto.